e meus bombones coisas lindas do meu coração então pessoal eu vou falar de um tema com vocês um tema para mim é muito importante eu acho que para vocês também é um tema bastante importante para conhecer um pouco tá é falar das nacionalidade da importância dos passaportes tá pessoal isso é muito importante é muito importante isso daqui é muito mais importante que eu diria que a tua carteira de identidade com o teu CPF é muito mais importante o documento de viagem ele praticamente a barra é tudo né aqui tem toda a tua identificação inteira né então falar de passaporte nacionalidade eu comento com vocês que o passaporte espanhol por exemplo é o passaporte mais poderoso do mundo gente para quem ele não sabia aí eu vou explicar porque o passaporte espanhol é considerado um dos passaporte mais poderoso do mundo porque com o passaporte espanhol você pode viajar para mais de 190 países sem precisar de visto por isso torna ele um dos passaportes mais poderoso do planeta sabe você não precisa de vista para os Estados Unidos você não precisa de visto para nenhuma parte com esse passaporte que é o meu passaporte espanhol então quer dizer é um dos passaportes mais poderoso do mundo né praticamente antes diziam que o mais poderoso era de Singapur né mas agora tá o espanhol espanhol supera o de Singapur antes era o ano passado era de Singapur mas não dessa vez caiu e agora tá o de Espanha né então esse é considerado um dos passaportes mais poderoso do mundo por você poder transitar por mais de 190 países sem precisar nenhum tipo de visto e nada dessas coisas tá esse é um passaporte muito importante gente é um passaporte mais importante do mundo um deles aqui tá o passaporte sueco como vocês vêem esse é o passaporte sueco por uma parte o passaporte sueco gente também tem sua importância tá é um passaporte poderoso também é um passaporte poderoso porque porque a maioria dos passaportes quase a maioria dos passaportes importante do mundo são os europeus gente você pergunta mas por que são os passaportes europeus os mais importantes por isso porque te dá um direito de transitar praticamente por todo mundo sem necessitar nenhum tipo de visto tá mas também falando por outra parte o passaporte brasileiro tem a sua importância claro e eu tenho muito carinho pelo passaportinho brasileiro aí gente eu tenho carinho né fazer o que eu nasci em Belo Horizonte então eu tenho também meu orgulho do passaporte brasileiro é um passaporte que ele tá praticamente em vigésimo lugar né tá junto com da Argentina coisa assim mas eu olhando quando eu pensei passaporte azulzinho assim do Brasil eu tenho orgulho gente eu não vou falar que não eu eu tenho orgulho porque eu sou brasileira gente eu nasci em Belo Horizonte né eu sou espanhola mas também sou brasileira eu deixei de ser brasileira não né eu não renunciei minha cidadania brasileira tá aqui ó não renunciei não né eles perguntaram se eu queria renunciar né que eu tinha direito de renunciar mas eu falei que não que não queria né porque porque não não né então passaporte brasileiro é aquele passaporte também com sua importância mas não é aquele passaporte que você pode entrar e circular por todo mundo sem necessidade de um visto não você necessita visto né porque senão você não entra você não entra se você for viajar com esse passaporte para lugares que necessita visto como Estados Unidos com muitos outros lugares que necessita visto você não vai entrar eles vão te barrar eles vão te mandar de volta vão te deportar não dá não dá é um passaporte que não dá e agora em troca esse daqui você entra e sai de qualquer país que você quiser esse passaporte por isso eu falei um dos mais poderoso do mundo agora eu vou explicar para vocês também uma coisa muito importante que vou fazer isso talvez vocês não saibam tá vou explicar agora para vocês olha presta bem atenção quando você adquire uma nacionalidade como a espanhola ou como a europeia ou como a sueca por exemplo gente por exemplo ao ter essas essas nacionalidades tá você só pode transferir essa nacionalidade para pai e para filhos tá para pais ou filhos você não pode transferir essa nacionalidade nem para tio nem para primo nem para para nenhum outro tipo de parente que não seja filho e pais tá aqui no meu caso por exemplo eu transferir a minha nacionalidade espanhola para teresa que a minha filha né no caso eu adquiro essa nacionalidade por ela também ter nascido no reino de Suécia e eu por ser brasileira também eu posso transferir a nacionalidade brasileira para ela se ela quiser né porque total né aquela coisa né ela já com esses dois passaportes aqui também ela pode viajar com todo o todo mundo né adquirir nacionalidade brasileira Tereza isso já é com ela mas eu acho que não porque claro ela não vai viver aí no Brasil né sabe adquirir não ela pode entrar no Brasil com esses passaportes também né eles carimbada três meses para ela ficar aí de como turista claro que ela não vai se ela ficar três meses ela foi de passeio vai ficar o que 15 dias uma semana né por aí mas esse passaporte eu acho a necessidade somente de dar nacionalidade com o filho mesmo se o filho vai viver lá né então por isso eu não esquentei a cabeça não né ela tá com 19 anos se algum dia ela falar mamãe eu gostaria de ter o passaporte brasileiro aí automaticamente eu passo para ela nacionalidade a cidade brasileira né mas ela já tendo essas duas que é a sueca de nascimento e a espanhola dada por mim então ela já tem bastante né eu acho que tem bastante ela pode entrar em qualquer país do planeta com esses dois passaportes como eu também posso fazer com esses dois que no caso esses são meu né ela tem um dela esses são os meus né e são meus passaportes então a importância desse daqui do espanhol que é um dos passaportes mais poderosos do mundo é o que eu falei você pode transitar por mais de 190 países sem necessitado de vista sem necessitado de visado né de ter visto aqui eu posso entrar e sair dos Estados Unidos com meu passaporte espanhol sem nenhum problema para qualquer parte do planeta sem nenhum problema né agora se eu viajar por exemplo os Estados Unidos com esse passaporte brasileiro claro que eles vão requerer visto eu não vou entrar aí mas quando eu vou de passar de viagem gente eu saio justamente com os dois tá eu saio com passaporte espanhol e saio com brasileiro né esse não faz falta porque total é Europa também né eu deixo o sueco sempre em casa então eu vou com esses dois né quando eu vejo no lugar que tem muito tumulto assim para entrar em com toda aquela coisa né eu vou explicar por quê porque gente se tem aquele tumulto aquelas filhas grandíssima com esse passaporte principalmente claro em Europa já é diferente Europa transita qualquer país europeu com meu passaporte espanhol mas por exemplo você tá naquela fila imensa né com esse passaporte né então aquela coisa para evitar muitas perguntas que você faz um montão de perguntas que o que que você vai fazer aqui quanto tempo você vem ficar tem uns que já são rápido né eles fala assim quanto tempo você vai ficar aqui que você vai fazer aqui né e já está né mas tem uns que tem parente aqui qual é o hotel que você vai ficar se você tiver com isso aqui na mão né com esse passaporte né mas é o que eu falei eu tenho muito carinho pelo passaporte brasileiro né e eu saio com os dois que você vai fazer aqui quanto tempo você vai ficar então para evitar tudo isso eu toma aí eles olha o que a gente passa sabe assim é assim e isso passa com muitos passaportes poderosos né e é como eu falei o passaporte espanhol é um dos passaportes mais poderosos do planeta né que dá livre acesso a mais de 190 países sem necessitado de um visto não precisa porque porque é um passaporte maravilhoso maravilhoso eu tô muito orgulhosa em de ter o meu passaporte espanhol mas também muito orgulhosa de ser brasileira também tem meu passaporte azulzinho né e olha com sinceridade essa cor aqui com essas estrelinhas eu acho lindo não 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 que eu não acho o meu passaporte espanhol bonitinho ele é bonitinho mas o meu azulzinho né gente olha o meu azulzinho né tadinho né é uma pena que ele tá em 20º lugar né junto com da Argentina né mas quem sabe um dia ele se torna um passaporte poderoso né que vocês são brasileira e aí eles olham assim ela é brasileira passa meu amor passa para lá meu amor que você olha a senhora é poderosa a senhora é brasileira né é aquele sonho né mas eu tenho muito carinho gente pela minha nacionalidade brasileira eu tenho muito carinho pela pelo meu passaporte sabe qual curioso de tudo isso que eu vou contar para vocês eu tenho o passaporte brasileiro gente mas eu não tenho outros documentos brasileiro não não porque o meu espaço o meus documentos quando era mais jovem tudo se perderam eu acho que ficou tudo lá no Brasil desapareceram todos né eu lembro que tinha carteira profissional eu tinha títulos de leitor acho que eu tinha também eu tinha como identidade né e tinha uma coisa que era chamada pispazep né uma coisa assim né a gente sepa que diabos servia aquilo né uma carteirinha que punha pispazep é era o que tinha desapareceu tudo então ao menos eu tendo um passaporte brasileiro já sabem quem eu sou e tudo isso né mas o resto de documentação documentação brasileira não tem nada nada e incluso quando um dia se eu for de viagem né se tiver um tempinho aí eu vou né numa delegacia e tiro a rg né que fala né rg rg né é eu vou numa delegacia bom pelo menos aqui né você vai numa delegacia e tira né no Brasil não sei como funciona não né mas para que total né eu não vivo aí né gente eu não vivo aí se eu vivesse aí aí sim eu tinha que ter tudo em homem mas eu não vivo aí gente né eu não vivo no Brasil né então é o suficiente só esse documento para mim ir voltar no Brasil né eu não preciso de mais documento no Brasil nenhum não preciso porque eu não vivo aí né gente não vivo aí né então eu vivo aqui né a minha vida tá aqui né então é aquela coisa mas eu tenho orgulho em muito orgulho mas o passaporte brasileiro eu quero falar que sim tem a sua importância né é uma pena que para muitos países ele está visto né não é como passaporte espanhol que praticamente para quase nenhum país ele está visto é um dos passaportes mais poderoso da terra é o espanhol mas orgulhosa né orgulhosa e também tenho muito orgulho do passaporte sueco que não fica de trás não tá que são dois passaportes europeu e um brasileiro né nacionalidade pessoal vocês podem ter duas nacionalidade passaporte vocês podem ter três tá pode ter três passaporte mas nacionalidade são duas duas são duas né e no meu caso claro é aquela coisa se te dão três nacionalidade não sei não sei bem não mas se te dão três nacionalidade você principalmente se são duas nacionalidade de Europa uma delas você tem que renunciar né porque ficaram três nacionalidade também não tem muito cabimento né e tem gente que diz que tem até cinco ou seis passaporte estranha muito né mas para que tanto livrinho né para que tanto são tudo livrinhos né e tem esse montão de livrinho esse montão de nação na cabeça para que né para que total com duas já é suficiente né eu tô muito bem com o que eu tenho né que é o que eu tenho eu tô muito feliz com que eu tenho e teresa tem essas duas né eles têm essas duas menos essa a do Brasil mas se um dia ela falar eu tenho vontade de ter a nacionalidade brasileira mãe aí eu falar tá bom fia vamos lá na embaixada e eu dou a nacionalidade ela tira ela vai tirar o passaporte né porque nem encabimento ela tira rg de Brasil isso ela tá sendo cidadana sueca e espanhola né porque não tem encabimento né e não vive aí ainda não sei se futuramente ela quiser viver aí ou eu que sei né mas a gente nunca sabe né casar com um brasileiro nunca se sabe né e de repente ela se apaixona por um brasileiro quer viver aí já me contará né ela vai precisar disso daqui né mas é isso gente eu queria fazer esse vídeo para vocês falando da importância política do passaporte espanhol que é um dos passaportes mais poderoso da terra tá esse o passaporte espanhol meu passaporte espanhol e com esse vídeo eu queria explicar isso um pouquinho para vocês que eu sou muito orgulho estou muito orgulhosa de tudo isso né isso foi com base de muita luta tá pessoal que eu consegui trabalhando honestamente tá eu adquiri a minha nacionalidade espanhola por tempo de residência e trabalho e vivendo e trabalhando legalmente dentro do país tá eu não consegui isso através de casamento nem não nunca fiz eu sou solteira nunca me casei no meu passaporte põe solteira então sou solteira então aquela coisa né da direita ao marido também por exemplo se eu caso com um homem um homem por exemplo um homem brasileiro seu caso com brasileiro automaticamente ele também tem direito de ter sem passaporte né a minha nacionalidade passa para ele se ele quer também né é isso né só pode passar para marido esposa filho e pai você não pode passar nacionalidade nem para tio nem para primo nem para tia para nenhum outro parente que não seja pais filhos e matrimônio né marido mulher tá assim que que eu queria desde logo mostrar isso para vocês e essa charla com vocês um beijo meus amores e um cheiro muito grande no coração de vocês e até o próximo lá E aí